E aí? Nossa, essa é grande, essa é grandona, essa é... Nossa! Oh, meu Deus, aí deve ter uma lapa, meu Deus. Vai lá, pô. Terceira, terceira. Vai lá, pô. Que merda! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Nossa, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Nossa, meu Deus! Meu Deus! Foi só mudar o... Nossa! Ai, 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 ai! Tá lasqueira! Chama no cafezinho. Bom dia, pessoal. Bom dia! É, a gente tá no esgoto, né? Novamente. O esgoto sempre surpreendendo, né? A gente sabe a gente rasga umas grandes aí, hein? Hoje nós queremos ver o bambu envergar aqui e gemer O que eu estava reparando aqui, pessoal Está dando muito mergulhão e garça Eu acho que isso mais para frente Ela é da natureza, mas isso mais para frente vai diminuir um pouco A quantidade de peixe que tem nesse lugar Principalmente tilápia, né? A gente viu um ali, né? A gente viu um ali, eu achei que eles não pegavam tilápia daquele tamanho Eles abrem a garganta, engolem aqueles bichos Aqueles peixes daquele tamanho que eu nem liguei besta Eu falei, não Com o do espinho, né? Ele ficou assim, caramba, elas não vão engolir não Eles engolem também, caramba Isso aí, pessoal Vamos dar uma pescada Vamos se divertir um pouco Na merda No esgoto Aonde cai cocô, né? Tem gente que Não tem uma noção direito, né? O que é o esgoto O esgoto é um rio Já foi um rio, né? Muito feio, né? E aqui, infelizmente, os povos jogam lixo demais Olha aí É lixo pra todo lado O rio todo sujo, né? Então, acabou virando um rio de esgoto Porque, infelizmente Agora corre esgoto no rio, né? Esgoto puro A tubulação das casas, tudo Tá caindo tudo aqui As merda, entendeu? Sem exceção Olha aí como é que é feio Chega a ser feio e bonito ao mesmo tempo, pessoal Porque ele é único, né? Então Eu acho que aqui agora é a casa dos mergulhões e das garças Será que eles vão dar conta de comer esse tanto de peixe? Será, mãe? Ah, já pegou? Já Já peguei E aí, pessoal Olha o tamanho Ah, peguei Olha o tamanho Que maravilha Opa Olha, amiga Opa Marinha, boa Marinha, boa Vai dentro do bagulho Tá, mãe Pegou? Nossa, era bitela, pessoal Era bitela Tá boninho Ai, ó Ó Ó Nossa Eita, menina Veneno Olha Ai, meu Deus do céu Pessoal, ela também tá chegando Tá bom Nossa Meu Deus Isso aqui tá branco Ai, meu Deus do céu Depois chega o dia Oi Que nó Rá, menina Pega bem Eita É pegante Caraca, mano. Oh, meu Deus. Não é uma lata. Não é uma lata. Ah, que merda. Meu Deus. Não é uma lata. Não é uma lata. Ah, que merda. Caraca. 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 Meu Deus. Eu gostei. Tira, tira. Tira. Nossa, velho. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho que agora passa a linha aqui. Bonita, viu? Ah, meu. Já bebeu outro. Nossa. Ai, estou com medo. Hum, eu estou com medo. Eu também comprei um trabalho. Oi, você está fera. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Foi só mudar o assunto. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É adrenalina demais, pessoal. Quanto tempo vai me esperar? Tá muito. Grande, grande, grande. Caraca. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Caraca. Pessoal. Caraca. Tá doido. Pessoal. Olha o Ziggy. Olha esse aqui, galera. Olha o tamanho da boca. Aí. Meu Deus, velho. Cara, esse aqui dá uns dois quilos, velho. Olha só. Olha o tamanho. Esse é o tamanho, cara. Pai, velho. Aí. Falando. Enche. Ó. Ó. Pessoal. É gostoso demais. Obrigada. Essa sozinha aqui, pessoal. Olha. É muito bom, velho. Vai na varinha do bambun. Isso aí entra na varinha do sol. Nossa. É uma atrás da outra, mano. Ah, peguei. Nossa. Pegou? treina a minha mão aqui, ué ai, meu deus ai, caramba olha, Ives, ó é uma atrás da outra sem exceção olha só, ué qual que tá sendo a emoção? caraca, bom demais, ué, o esgoto de novo reviver tava numa saudade tão grande de pegar essa tilapia grande do esgoto que nem no meia ponte não pega desse tamanho, ó pegar pega, só que mas demora o dia todo e aqui no meia ponte, ó aqui no esgoto, rapidão quando não tem aquelas lambarias aqui e o povo não passa a rede certeza, velho bastante peixe aqui, velho ai, ai, nossa cadê ele? meu deus Ah, da doe, fa que merda escapou velho era uma tampa, mano Essa estilápia sempre fisgando bem sim Aí, ó Nossa, velho, é toda hora, pessoal Nossa, incrível, velho, incrível Aí Nossa, essa é grande, essa é grandona Nossa Caraca, as grandonas sempre escapam, velho Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz É loucura ou não é? Que loucura Como é que a parte dessa é? Nossa Nada Tá doido, meu irmão Você tá doido Olha, fica burro Ó V Olá, velho Nossa Deixa eu ver Você está pensando? Vá 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 A gente também vai embora, né? Ah, moleque, ó! Ó, ó! Vamos colar onde, hein? Caramba, velho! Nossa, aí de lá pra colunas, ó! Ó! Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham curtido aí, o esgotão sempre surpreendendo, saindo só monstro E hoje foi top também, hein? A gente fica muito alegre, né? Quando o esgoto volta a reviver de novo E é isso aí, gente! Obrigada! Tamo junto, pessoal! Até a próxima aí! E aí